Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Eu sou da ilha, cidade-sol, que radia vitória Eu sou da ilha, cidade-sol Eu sou da ilha, cidade-sol, que radia Eu sou da ilha, cidade-sol Eu sou da ilha, cidade-sol, que radia Eu sou da ilha, cidade-sol Eu sou da ilha, cidade-sol, que radia-sol, que radia-sol, que radia-sol, que radia-sol, que radia-sol. Eu sou da ilha, cidade-sol, que radia-sol.